Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer essa proposta de maquiagem que é um olho super esfumado com bocão É uma maquiagem super de inverno e eu garanto pra vocês que todo mundo vai conseguir fazer Mesmo que tu não tenha muita intimidade com a maquiagem Todos os produtos usados são BBB, baratinhos, bons, bonitos E a minha parceira hoje, a minha nova loja parceira É a loja Biobel Cosmetics, na verdade ela é uma loja física E ela se encontra no centro da cidade de Gravataí, que fica aqui no Rio Grande do Sul Na verdade eu tô sempre usando os produtos de lá, só que eu nunca falo porque ela é uma loja física Mas se tu mora aqui na região de Grande Porto Alegre, Cachorinha Que fica pertinho de lá de Gravataí Corre lá pra loja e fala com as meninas, fala com a minha mãe, fala com a minha irmã, fala com a Medinda Pra comprar os produtos usados, tá? Eu vou colocar depois aqui embaixo o link do perfil do Facebook da loja pra vocês conhecerem Então é isso, amores Se vocês quiserem saber como é que eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo Olha, a pessoa veio tão descabelada, que legal pra vocês Veio com uma espinha na testa Mas já passei um corretivo, só pra vocês não ficarem tão chocados com esse vulcão que saiu aqui na minha testa hoje Gente, só vamos começar Seguinte, já corrigi a minha sobrancelha Já apliquei o corretivo também por toda a minha pálpebra pra deixar ela bem clarinha Pra gente trabalhar com as sombras em cima E agora eu vou vir com esse fixador de sombras da Tracta Que ele é um gelzinho Eu tô usando ele, gente, porque o corretivo que eu apliquei embaixo não foi em pasta, tá? Ele foi um corretivo líquido E como ele seca super rápido, eu tô aplicando esse aqui Esse fixador pra deixar bem... bem bonitinho, tá? Bem fiel à cor do embalagem, era isso que eu queria dizer Eu vou começar usando esse quarteto de sombras da cor 02 da Colos Esse iluminador mais clarinho aqui com o pincel da Macrylan Eu vou depositar essa sombra aqui no cantinho interno do meu olho Vou dar umas batidinhas aqui Mais ou menos até a metade E já vou trazer ela abaixo da minha sobrancelha aqui Porque ela também vai ser a mesma cor que eu vou usar pra iluminar E desse quartetinho vai ser isso que eu vou usar Agora eu vou vir com essa paletinha de sombras aqui da Jasmine Que eu achei, gente, incrível! Todas são sombras mate Eu vou vir com essa corzinha aqui agora, ó Só que eu vou mudar de pincel Esse ele é um marrom bem alaranjado, ó E eu vou vir com o pincel da Vult, o de esfumar, tá? Então eu troquei de pincelzinho Eu vou fazer tipo um Czinho aqui no contorno do meu olho E esse Czinho, gente, vai vir só até a metade, tá? Eu não vou trazer ele pra cá pra dentro, ó E já vou começar a esfumar bem essa sombra Misturar ela com o iluminador Fazendo bolinhas Até ficar um degradê bem bonito aqui E quando tu achar que tá bom te esfumar Tu esfuma mais um pouquinho só pra ter certeza Ó, gente Agora, continuando com o mesmo pincelzinho de esfumar Porém essa cor aqui é um pouquinho mais escura Eu vou vir e vou depositar ela aqui na minha pálpebra móvel, ó Até mais ou menos a metade do meu olho Ela é mais escura, mas ela também é bem quente, ó E aí por último eu vou pegar este aqui Que é um marrom quase pretinho Com um pincelzinho bem mais fininho, ó Também da Macrylan E também, gente, vou depositar aqui, ó Só praticamente na raiz dos cílios E um pouquinho mais pra cima ali, tá vendo, ó Não sobe do côncavo Agora é hora de fazer o delineado E eu vou começar usando o cajal da Vult Esse aqui, gente, é bom porque Mesmo que tu não tenha o hábito de fazer delineado Que tu não saiba ainda fazer um tracinho direitinho Ele é bem mais preciso Então o que eu vou fazer, ó Eu vou fazer um tracinho aqui Super comum, ó Do cantinho interno até o cantinho externo Cuida pra chegar bem na raiz Até o final, ó Só que tá vendo que esse aqui tá mais pretinho, né Porque o que eu fiz? Gente, essa é uma técnica que eu usava muito Quando eu não sabia ainda fazer um delineado Com facilidade, sabe Eu fazia com lápis E depois eu vinha com um delineador líquido Porque eu sempre achei que o líquido é o mais preto de todos E vinha por cima, assim, ó Sabe? Porque tu não precisa tomar tanto cuidado Quando tu estivesse aplicando só o líquido, ó Olha como fica bem pretinho, gente, ó E aí agora eu aproveito Enquanto o cantinho ainda tá molhadinho E pego a sombra preta, gente Mas só pra esfumar o delineado Não que eu quero que apareça aquela sombra preta aqui toda, sabe? É só pra dar uma esfumadinha nele aqui, ó Pra fazer um acabamento bonitinho Já que eu não vou fazer aquele puxadão, sabe? Eu esfumo mais ou menos até a metade dele, assim De sombra Praticamente é isso Agora eu vou vir só e vou limpar aqui, ó Com um demaquilante, um algodãozinho O que caiu na minha pele Prontinho, gente Pele preparada Eu acelerei essa parte Mas eu vou falar rapidinho, ó Eu usei a base da Vult O corretivo da Tracta E o pó da Tracta também, tá? E os cílios da First Kiss Que é esse aqui que vem um monte Vai tá tudo bonitinho, como sempre lá Tudo descrito no blog Tudo que eu usei As cores, tudo certinho, tá? Não te preocupa Agora eu vou vir com esse pigmento da Toque de Natureza Cor 01, o Crystal Light E um pincelzinho Esse aqui é de corretivo da Vult Ele é um língua de gato E vou, gente, ó Depositar aqui no cantinho interno, ó Do olho Vou colocar um pouquinho mais desse lado aqui também, ó Mas é só um pouquinho, tá, gente? E eu vou trazer ele aqui pra cima, ó Até encontrar com o marrom, sabe? Aqui, ó Agora, gente, eu volto com o cajal aqui, ó E eu não vou colocar o lápis preto na minha linha d'água, tá? Eu vou colocar por fora Só até a metade do olho, assim, ó E com o pincelzinho da Abre 900 e... Não, mentira, esse é o número 6 da Vult Com esse marronzinho aqui, ó E vou esfumar esse cajal Vou esfumar e já vou selar ele com essa sombra Olha, gente, a diferença que faz esse esfumado aqui abaixo do olho, ó Claro que ele é opcional, né? Se você não quiser aplicar por fora também Não precisa, pode colocar o lápis pretinho por dentro Mas eu gosto desse efeito Que ele deixa o olho bem maior, sabe? Bom, gente, eu só vou fazer um contorninho agora Com o bronzer da Vult E o blush 05 Iluminador da Vult E pra finalizar, batom líquido mate 03 da Colos E é isso, meus amores A maquiagem de hoje tá pronta Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Que tenham aproveitado as dicas É claro que vocês podem adaptar do jeitinho de vocês Eu sempre falo enorme quando a gente fala Dá pra trocar batom Dá pra trocar a cor da sombra, né? Usar só a técnica de esfumado Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, é claro Dá aquele curtizinho pra mim aqui Que me ajuda muito na divulgação do canal Aproveita, se tu ainda não é inscrito Já te inscreve pra conferir os próximos vídeos que estão por vir E se tu ainda não me segue nas minhas redes sociais O meu Facebook é facebook.com.gabimachado O meu Instagram é arroba gabimachado E o meu Snapchat é gabi-machado, tá bom? Eu falo sempre com essa empolgação Porque o Snapchat eu adoro, gente Eu mostro tudo da minha vida pra vocês Ah, e é claro, não esquece depois de passar lá no blog Pra conferir o resultado da maquiagem final em fotos E também a lista de todos os produtos usados Então é isso, meus amores Um super beijo pra vocês Tchau e até o próximo vídeo